Eu estou aqui em Gruçaí, em frente ao SESC, ao SESC. Eu vim aqui apurar a informação de que o SESC estaria fechando definitivamente. Nesse momento, são 11 horas agora, está tendo uma reunião, os diretores do SESC com os funcionários, com os prestadores de serviços, estão lá dentro reunidos. Eu consegui uma informação lá de dentro, que eles estão assinando a demissão, e de que o SESC, de fato, estaria fechando suas portas aqui na praia de Gruçaí, em São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro. Estima-se que tem aí em torno de 700 funcionários dentro do SESC, que vão perder seus empregos nesta quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. Repito, eu estou aqui em frente ao SESC de Gruçaí, e a informação que a gente recebeu na rádio Gruçaí nessa manhã de quarta, trazida pelo repórter Luiz Fernando, é que o SESC estaria fechando suas portas em definitivo. A gente veio apurar, está tendo uma reunião lá dentro, nesse momento, com a diretoria do SESC, com os funcionários e com prestadores de serviços, já que aí dentro tem algumas empresas que trabalham aí, como o Restaurante Maquiné e outras mais. E a informação que me chegou lá de dentro, de uma pessoa que está nessa reunião, é que já teria assinado até a questão da demissão e que, de fato, acabou. O SESC está fechando suas portas. A gente vai aguardar mais detalhes, eu vou aguardar o fim dessa reunião, para trazer mais informações, já com alguém da comunicação do SESC, para a gente estar confirmando essa informação, que é muito triste, já que o SESC, durante muitos anos, foi o maior empregador aqui da nossa cidade, o SESC, a fábrica TSEX, junto com a Prefeitura de São João da Barra, eram os três maiores empregadores. A TSEX já fechou, a informação é que o SESC estaria fechando a partir de hoje. Já está paralisado devido à pandemia do coronavírus, está desde março, se eu não me engano, paralisado. E agora a informação de que está fechando definitivamente. A gente vai apurar e vai trazer mais detalhes para você que está aí acompanhando.